E aí galerinha, meu Deus, transmissão começou, seja muitamente, seja muitíssimamente bem-vindo a livezinha, mano, deixa eu compartilhar aqui pro pessoal, entrar, compartilhar direto lá do YouTube, mandando aqui, compartilhar direto que eu já tenho, aí beleza, beleza, vamos compartilhar a livezinha, tem que mandar logo essa banner aqui, tá muito simples, não é que tá muito simples, mas eu quero fazer algo diferente no canal, mano, se eu tô aqui, por que, velho? Não era pra tá aqui, posso mudar isso aqui, vou me editar, pra livezinha ficar show. Desenhando o Autodesk, pode ser isso aqui... Hum, viu? תcuma0怎么 var de quipe, não, se eu. O que é isso? E aí mano, seja bem-vindo a live velho, eu tive que baixar o Autodesk, depois vai dar uma explicadinha melhor, porque cara, se for pra fazer live no Ibispenche e ficar curtando a live toda hora, eu prefiro vir para o Autodesk pra ter uma interação mais à vontade, mais tranquila, então bora aí continuar a desenhar, compartilha mano, chama o pessoal aqui pra dar uma olhada, manda o pessoal vir aqui, dá uma olhadinha nessa live aqui maravilhosa, com a intenção de unir as pessoas e ter uma interação maior, beleza? Hum, deixa eu vir, eu tava mexendo nisso aqui velho, acho que aqui tá, showzinho, beleza, dá pra, ô Runan, dá pra escutar muito bem aí, certinho, tudo certo, a música não tá muito alta, a música tá saindo também, pá, bom, chegou chegando hein Marcos? Aí mano, você queria ver a Cartoon? É muitíssimamente bem-vindo aqui à livezinha, compartilha mano, compartilha aí pro pessoal que desenha, pra dar uma olhadinha aqui, beleza? Olha aí como a Cartoon tá ficando, deixa eu tirar o zoomzinho aqui, tá ficando legalzinha né, tá bem maneira, só preciso melhorar umas coisinhas, mano, faz muito tempo que eu não desenho mano, compartilha aí velho, compartilha, compartilha, faz muito tempo que eu não, sabe, não pego assim muito bem pra desenhar e tal, Marcos tá ligado, tanto tempo, eu até desacostumei um pouco do Autodesk, mano, porque né, tava meio, máximo de zoom é 2.500, papum, compartilha aí a livezinha, beleza? É, velho, do que vocês querem falar, o que vocês querem conversar, vai deixar no comentário, mano, vai comentar aí na livezinha ao vivo, beleza? Eu não sou muito bem com a experiência ao vivo, mas vamos tentar aí, né? Uma livezinha mais tranquila, calma, pra descontrair um pouco nesse sabadão, beleza? Por que, mano, não pega no meu celular de boa, vai ficar muito lento eu fazer um traço assim, ó, ele vai meio que fazer isso aqui, ó, se eu pegar o outro, não volta o Desk, deixa eu pegar, hum, deixa eu ver isso daqui, né? Não, tá muito rápido ainda, mano, ele vai ficar super lento, tá ligado? Deixa eu pegar um, pegar esse lápis aqui, aí ó, ele vai fazer esse delay, tá ligado, ó, com todos os lápis, e vai demorar mais ainda, então, por isso que eu não uso o novo Autodesk, mano, esse é o motivo. E versão não importa muito pra mim não, mano, contanto que eu consegui desenhar de boa, tranquilão, sem travar nada, pra mim fica tranquilo, mas suave. Deixa eu apagar um pouquinho isso daqui, mano, que eu acho que foi exageradamente escuro. Mas é só o esboço, então, o esboço pronto pra pintura só, chegar a pintar já era. Cara, faz muito tempo que eu não desenho, mano. Tive que baixar um aplicativo aí pra rodar a tela, padrão, padrãozinho. A música tá boa, a música não tá muito alta, mano, só uma pergunta aí, me respondo o mais rápido possível, beleza? Posso tirar isso aqui. A música tá boa, a música tá alta demais, baixa, dá um volume bom, contanto que não atrapalha aí a interação com vocês, tudo bem. só preciso dessa opinião aí, mano, se tá tudo bem, se tá ocorrendo tudo bem aí, o volume da live. Compartilha aí, pessoal. Ah, não consegue ouvir a música? E agora? É, então, pelo jeito, só eu vou conseguir escutar a música. Então, não dá nada, não, não dá nada. Menos um motivo pra tomar copyright, se é assim que se fala, não lembro. Mas é menos um motivo. Calma, esse daqui... Esse dali, então, esse aqui... É, tá certinho. Mano, eu acho que eu vou começar a pintura já já, velho. Eu só vou esboçar tudo aqui rapidão. Falta só... A parte mais difícil eu já fiz. A parte mais difícil eu já fiz, que é... Ah, cara, o resto é mais rápido e prático e fácil. Você levou strike de novo, mano. E laiai. Ô, pessoal, dá uma compartilhada aí na live. Vamos chamar mais gente, pelo menos uma 5, né, pra... Chama aí o pessoal que desenha Minecraft, que eu não tenho mais ninguém que desenha Minecraft. Tô isoladão. Bom. Nossa, mano. De novo strike, velho. Mas por que, mano? Cara, eu acho que eu nem vou usar 100% desse... Aproveitar esse corpo aqui. Que eu tô querendo deixar ele mais perto, então... Não vou me esquentar muito com isso, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já manda aquela manguinha Que A skin vai ter uma manga dourada Então Vai ficar legalzinha Vou tentar fazer o máximo Pra deixar essa carta Diferente E bonita Mano, faz muito tempo que eu não desenho mesmo Muito tempo mesmo Então eu não sei como vai ficar O resultado final dessa cartão Compartilhar a live, mano Obrigado, velho Muito obrigado Seja muitíssimamente bem-vindo aí Você que acabou de entrar na live É uma live aqui mais pra descontrair, né Pra tirar um pouquinho do tédio Podem dar sugestões aí Cara, eu tô pensando em fazer um fundo Só que eu não tenho mais ou menos A noção do que eu posso fazer Então Podem deixar su... Ah, o Odese E é o Odese Mano, é que vergonha Ai, caramba Que vergonha Podem deixar sugestões aí Pra um fundo, mano Que vai ajudar bastante Seja muitíssimamente bem-vindo Odese É uma honra tê-lo Conosco Nessa livezinha Da tarde de sábado Velho Podem deixar sugestões aí Pra fundo Tô pensando em fazer um fundo Meio borrado, assim Com atenção 100% No personagem Mas um fundo bonito Que fique com a impressão Meia borrada E eu tô sem ideia Eu tava pensando em fazer uma Uma selva Ou uma praia Com um lago lá Ou um lago Ai, caramba Tava pensando em fazer um lago Mano Pra ficar Um destaque No fundo Como a skin Ela é basicamente Preta e dourada Com Com Bom Acho que um lago azul Não vai dar certo Acho que é melhor Colocar uma Uma florestinha Por aí Montanha Não sei Provavelmente eu vou colocar Um bosque Mas deixem sua opinião Aí, mano Que Vai me ajudar muito Cara Estado da transmissão Excelente Então vamos continuar Excelente aqui Mais um pouco com vocês Eu vou ver se dá pra acabar Pelo menos o esboço Dessa cartoon Ainda Nessa livezinha Por mais que Eu possa não acabar Eu posso iniciar também A pintura nessa live Bem-vindo Seja muitíssimamente Bem-vindo Wolf Designer É Cara É muito legal Ter o apoio de vocês, mano Depois de Muito tempo Se desenhar Sério Obrigado aí Quem tá compartilhando a live Se você não compartilhou Dá aquela compartilhada Deixa aquele like maroto Pra ajudar aí, mano Porque Quanto mais like Quanto mais pessoas assistirem Compartilhar Eu vou ver se eu trago live direto E não só de Minecraft Mas eu tô querendo trazer live Live desenhando mangá Objetos Sabe Fazendo esse estilo anime Que eu acho muito bacana E é o estilo que eu tô mais focado em aprender Porque eu quero sair do cubo E eu nem sei porque eu tô fazendo o cubo de novo, cara Porque, mano É muito tempo sem fazer isso Eu resolvi Fazer E tem cliente, né Então Bora fazer Que tinha gente querendo Cartoon A coisa de Três meses atrás Mas Tudo bem Mas bora aí Cara Eu tô com a intenção De fazer Algo bem planejado Pra voltar O algoritmo Do canal, mano Porque Se você ver Não tem Vídeo novo Praticamente Tem vídeo de quatro meses atrás Teve um feedback ótimo Mas eu tô querendo mudar Também um pouquinho Do estilo das cartões Puxar um pouquinho Mas pro realista E talvez voltar a vender Mas Só trazer Minecraft Quando eu vender Porque Eu tô querendo trazer muito mais Anime Que é algo bem Diferente, assim Pra um canal de Minecraft Mas é um conteúdo muito legal É um que Faz com que a pessoa aprenda anatomia E eu vou tentar trazer tutoriais Mesmo eu não sendo Expert nisso Mas tento ajudar vocês aí Com isso E bom É Eu nem sei muito o que falar em uma live Cara É muita vergonha Que tal o DZ aqui também Se o pessoal todo assistindo aí, mano Muito obrigado mesmo De coração E Eu preciso da opinião Da opiniões de vocês, mano A live tá boa Eu quero saber se tá boa Se não tá cortando Se não tá travando Me digam aí, mano Dê um comentário agora Pra eu saber Tá tudo bem A live tá travando, pessoal A live tá de boa Beleza, mano Beleza, mano Muito obrigado Wolf Muito obrigado mesmo É Então bora continuar aqui Mano Eu realmente Seja muitíssimamente Bem-vindo It's Zoli Mano Mano O comentário saiu muito rápido Ele não deu pra ler O que o E2Z falou Mas se não me engano Tá normalzinho Então beleza, mano Eu tava tentando fazer live Ontem E hoje YouTube Gaming Não tava pegando E Eu baixei um aplicativo de live Também Tava caindo E eu tava no Ibis Paint, mano Um aplicativo totalmente diferente Do Autodesk Mas com a mesma intenção De produzir desenho E Realmente eu gostei Mas A resposta dele Pra alguns lápis É muito lento Principalmente pra borracha Então Eu tive que Infelizmente Ou felizmente Voltar pro Desk Porque eu queria Fazer algo diferente Um aplicativo E ver como eu me adaptava Sair da minha zona De conforto um pouco Que é muito importante isso Eu precisava Me adaptar A algo novo E produzir algo novo, né E tipo Faz tempo Que eu não Produzo nada Eu fiz uns desenhos Que foi o Do Link Do Zelda Que rolou uma Collab Muito legal E eu curti bastante, mano Mas Eu vou dar uma Eu vou mostrar aqui pra vocês Nesse exato momento Só um segundo Eu só preciso achar ele aqui Cara Com certeza Eu vou ver Erros dele Porque quanto mais a gente Evolui E fica olhando Outras referências Acaba que Vendo erros Que não eram visíveis Deixa eu ver Esse é o meu link Do Legend of Zelda Fiz uma fanart dele Muito legal Eu achei que ficou bacana Mano Mas Acho que ainda tem erros Acho que o nariz Ficou um pouco pequeno Olho também A cara ficou muito redonda E o cabelo Eu acho que eu poderia ter feito melhor E o fundo também Bacana Mas Acho que ficou legalzinho Mano Pra quem não desenhava Muito tempo No Autodesk Com o touch bugado Até que tá legal Mas a cara eu acho que ficou Muito Sim né Exatamente É Eu acho que a cara ficou muito lisa Nessa parte Pra baixo do nariz Mano Ficou muito lisa Sabe Tá muito sem efeito Por mais que eu tenha colocado Efeitos básicos Eu acho que ficou ainda Sem efeito Sombra que eu acho que Poderia ter feito Uma sombra melhor Destacado mais A roupa Eu acho que ficou legal Mas as dobraduras Não ficou Como eu queria Por mais que eu queria Que ficasse legal Ficou mais ou menos Mas acho que ficou bom Pra uma experiência nova Acho que tá bom Mas poderia ter feito melhor Na RDC mano Lembra da RDC? Vou dizer Você tava lá É Tava lá Você também participou? E tem outros desenhos Meus aqui Desenho bem antiguinho Aqui Mas esse daqui É um que eu gosto Por mais que a pele Tenha ficado bem zoada E a coloração Bem zoada O que mais me deu trabalho Foi fazer Essa maldita arma Que vocês podem ver Não é foto É Desenho mesmo Eu tive que desenhar Essa arma chata Pra caramba Sério Foi muito chato Tipo Muito chato Mas beleza Deixa eu passar aqui Pra ela Aqui ó Mano Sério Eu fiz esse daqui Mais ou menos Perto do começo do ano Cara Eu acho que Ficou legalzinho Mas Não diria que ficou Bom 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 Uma das cartões Que eu gosto Minha mano Essa daqui Pro Alasca Eu achei que ficou Muito legal Foi sem borrão Achei que ficou Ficou muito legal A intenção Só não curti muito Óculos Mas Acho que ficou Muito bom A coloração Da pele do boneco E o raiozinho Cheirando esse braço Aqui que tá Bem bugadinho Sabe Mas acho que ficou Legal E bom Acho que eu não tenho Outro cartão Aqui Que foi a última Não tá aqui Não tá salvo aqui Mas vamos continuar Lá o desenho Vamos Parar de enrolar Muito aqui E continuar Na Autodesk Aqui Mandando Desenho Showzinho Só esperar Carregar aqui Ainda bem Que esse Autodesk Antigo Ele não perde O desenho Tá ligado Tudo que eu fiz Ainda tá salvo Em progresso Eu achei isso Muito útil Bom O desenho Já tá ficando Assim né mano Tá ficando legalzinho A gente pode Colocar uma dobrinha Aqui E outra aqui Não exagerar Muito nas dobras Não Porque depois Fica zoado Aí a culpa é minha Mas beleza Bom Tem que fazer a cara De um Creeper Ali velho Eu vou Eu acho que eu vou Importar a imagem Do desenho Pior que eu não Ah eu tenho Eu tenho camada Sobrando ainda bem Deixa eu importar Aqui a imagem Cara eu tentei Fazer um olho Só pra você ter noção Fui começar Seu cartão Tava aparecendo O cartão De uma menina Cara Sério Tava muito zoado Muito zoado Pastas Eu preciso de Ah Whatsapp Ah não Voltei Tava tomando banho De boenas Deixa eu achar A fotinha Da skin Beleza Agora eu tenho Que jogá-la Lá pra cima Porque tá Muito perto Ali da onde Eu vou mexer Agora nesse exato Momento Mas a skin É bonita Mano Eu só acho Que ficou muito Preto E dourado E tal Mas é bonita E o cabelo Não parece Mas é azul Cara É um azulzinho Escuro E eu achando Que era preto Mas é bonito Mano É bonito Porque se for Pra fazer uma coloração Vai ficar bacana Multiply Mano Ficamos aqui Multiply Nossa Pior Que eu vou ter que jogar Nossa mano Tensa a situação Porque isso daqui Não tá em PNG Sabe Não tem fundo Por mais que eu coloque aqui Se eu tirar do Multiply Só dar uma ligada Normal Ele cobre Ele vai cobrir E ali é porque Onde eu passei a borracha Pra dar uma arrumada Então Não tá em PNG Então Eu vou ter que jogar por cima A cor Deixar a cor baixa Mas não tem problema Ah mano Não é hentai É Tipo Era um estudo De um desenho Que Tinha mandado Aí o pessoal me mandou A versão Do Patreon Porque Se vocês não conhecem Acho que é o Zionart Ele faz desenho Mano Tudo Bonitão Aí Ele faz uma versão Do Patreon Que é paga Que é Nude Sabe Aí o cara Conseguiu comprar E postou lá no Twitter O cara tipo Ele perde em cima disso Porque O que Fez Ele ganha Dinheiro Basicamente Quando ele não faz comissão É em cima É em cima desses desenhos Hentai Mano Tipo Ele ganha em cima disso E Praticamente Exemplo Se eu fazesse um Hentai de Minecraft Bizarro né Fosse vender a versão Dele assim E depois uma versão Dele pelado Que tinha que ser paga Uns 3 dólares Pra você ver Em HD E uma pessoa pegasse E comprasse E compartilhasse a foto Pra todo mundo Eu ia perder em cima disso E ia ser bizarro também Opa 6 pessoas na live Seja muitíssimamente Bem-vindo Velho É muito legal Falar isso É Vamos continuar aí Mano Eu tô Eu tô quase pra Mano Eu tinha visto um negócio No Twitter É Eu gosto disso Aí tá tipo Um monte de pessoal Zoando a menina lá Que ela postou Que eu gostava de Hentai de Minecraft Mano Mais ou menos Seja muitíssimamente Bem-vindo Nazuki E Mal Arts Deixa eu ver Espanhol Mas Mais ou menos Tudo bem E você É Cara Eu coloquei Não Eu coloquei Camada errada Velho Cadê a Multiplay Ah a Multiplay É de baixo Bom Poxa Aqui quem fala Nazuki Sasuke Seja bem-vindo Kelps É ali certo Vamos continuar aqui Deixem sugestões Aí pro fundo O fundinho É essencial Nessa cartão Pra deixar ela Com a cara diferenciada Beleza Sasuke O que que eu posso Mexer agora Eu acho que Eu vou terminar De fazer o contorno Dessa blusa Aqui Cara Eu acho Que Não mano Esse daqui É a versão 3.7.6 Eu acho Eu acho Que essa versão Aqui é 3.7.6 Deixa eu dar Uma olhadinha Aqui Não Não tem nada Aqui Meu Deus Mas é 3.7.6 Eu tenho quase certeza Porque a última Do 10 Que não pega Perfeitamente No meu celular Então vai ter Um delay enorme Pra desenhar E vai demorar Muito mais Infelizmente É a vida A gente não tem Um celular bom Tem que desenhar Com o que tem Não pode reclamar Melhor do que Ficar sem Acho que dá Pra fazer um A cara do Creeper Mais cartunesco Aqui Será É Vamos fazer Mais cartunesco Pra ficar legalzinho Ó Já fiz cagada Aqui Manda aqui Cara Eu tava pensando Justamente Fazer ele Num bosque Florido Com as árvores Já tentei desenhar No Mad Bang Cara Eu não me dei bem Mano É muito lápis Pra mexer Cara Como vocês conseguem Desenhar no Mad Bang Eu não tive paciência Eu fiquei Uma semana Tentando desenhar E eu não Entendi muito bem O sistema de camadas Por mais que seja Um aplicativo Que ajude Na hora Dos traços Mas Cara A qualidade Não me satisfez Na hora De eu desenhar Mano Cara Tô desenhando Com linha azul Não acredito Aí Tô desenhando Com a cor do cabelo Do menino ali Nossa Olha a diferença De cor Ah Não dá nada Não vai mudar Em nada O fato de que Eu vou passar Por cima Isso daí Eu tava pensando Em fazer um bosque E tipo Como ele tá Com o arco E flecha Ele tá Com o arco E uma espada Uma katana No caso Eu ia fazer ele Em um bosque Sabe Era tipo Mais pra uma selfie E tal E eu tô pensando Nen Preciso De ganhar Sony Mas De minecraft Mano Não deu pra ler Ali em cima Calma aí Deixa eu ver Aqui é oculto Não vai dar pra eu ler Aquilo ali Lá em cima Meu Deus Calma aí Só um momentinho Deixa eu ver Se eu Acho que eu fiz Alguma coisa Aqui Não 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 fiz Nada Não Tenho Preguiça De desenhar Sou animador De minecraft Tu pode ser Minha farofa Pra Valeu Mano Depois de muito Tempo Sem Desenhar Até que tá indo Melhor Até que tá indo Bem Mano Porque Tipo Velho Eu fiquei muito tempo Sem desenhar minecraft Eu fui tentar Em uma live E saiu cagado Sinceramente Saiu muito cagado Prova Olha Se a live Cair Mano Fiquem que Eu vou voltar Cara Porque meu celular É uma merda Então se cair Já sabem o porquê Né É Eu não sei mano Se eu ficasse aqui Durante umas Três horas Dava pra Eu pintar Um pedaço Da cartoon Mas é muito tempo E vocês Não tem paciência Pra isso Bom Trava menos Que o audiodesk Você provavelmente Não vai ter problemas Com limite de camada Você também pode Organizar camadas Por pasta Então mano Eu Eu baixei o Madbang Usei Eu achei Muito bom Porém O sistema dele Eu não gostei muito Mano Sabe Eu não gostei muito Do sistema dele A autorresposta dele É maravilhosa Você desenhou Já sai na hora Então Eu gostei muito Disso Ajuda também Fazer linhas Tipo Você faz um Círculo aqui Você clica aqui Vai fazendo um Círculo Aí você Você clica lá Já faz outra Bolinha Aí você pode Mexer Essa linha Aqui mano Você mexer Isso daqui Vai mexer na linha Então você faz Uma linha aqui E se ela Fica Torta Dá pra você Mexer Tipo Se ela ficar Tremida Dá pra você Consertar ela E eu acho Que isso é Muito útil Então vai Na base Do clique E você pode Simplesmente De uma linha Reta Fazer a linha Ficar assim Ou assim Então é Muito louco É muito útil Pra fazer contorno Não vou mentir É útil pra caramba Eu gostei Mas Eu não gostei Muito da qualidade Que ficou o desenho Infelizmente Tem esse Pós e contra E olha Que eu fui No máximo De qualidade Possível Eu não gostei Muito não E também É meio complicado Mexer Eu não gostei Muito do layout Dele É bem Complicadinho Mas tirando Isso O aplicativo É bom Mas entre Escolher O Mad Bang E o Autodesk Eu fico Com o Autodesk Porque eu conheço Mais E Eu tenho Mais familiarização Com o Autodesk Na hora de desenhar E produzir algo Mais rápido Entendeu Então acaba Sendo Benefício Pra mim Eu gostei Do Ibis Paint Porém a qualidade Dele também Não é muito boa Apesar disso Ele trabalha Com DPIS Que exige Muito celular É Então mano Tipo Meu celular Ele não é bom E tipo Eu tava com o Ibis Paint Na última live Tentando desenhar Eu gostei Do Ibis Paint Sinceramente Eu gostei muito Entendi Tipo eu uso Eu tava usando O Ibis Paint Uma qualidade burra 2000 por 2000 Pra desenhar Que foi esse desenho Eu fiz um pedaço Do contorno dele E eu tava gostando Muito mano Tava dando resultado Legal Mas na hora de eu Apagar qualquer coisinha A borracha Demorava um século E Isso é uma perca De tempo Pra quem tá Com um pouquinho De pressa Pra desenhar Sabe Então achei Que isso Não saiu Muito bem E tava sendo Muito lento Pra desenhar Imagina Pra pintar Cara E eu tinha Fiz uns desenhos No Ibis Paint Dado uma olhada Rapidinha Assim No pessoal Desenhando E tal Eu achei bacana Achei que o aplicativo Deveria melhorar Só a questão De delay Cara Tipo Ele exige Tanto do celular Que você vai Desenhar um negócio Ele sai Você passou O lápis Aí ele vai sair Depois De o que Dois segundos Então isso Atrapalha muito É legal ter uma reação Instantânea Assim como no Mad Bang E no Autodesk Mas se eu usar Nova versão do Autodesk Provavelmente Eu já testei Acho que umas Sete vezes Pra ver se era Se ia mudar E tal No começo vai de boa Mas depois que eu Vou regulando os lápis Ele tipo Demora muito Pra responder E acaba me atrasando Muito no desenho E Eu fico Impossibilitado De desenhar Sabe E usar Os materiais Novos E ele tem Um Um Uma nova Um novo Um novo jeito Sabe De Mexer Com os ângulos Na hora de importar Uma imagem Ou de mover Alguma coisa E isso É muito bacana Porém Meu celular Não Não tava querendo Pegar direito Isso daí E tava demorando Muito pra responder Então Eu fazia isso E demorava muito Ah mano Na questão Não é Muito bug Mas sim Tipo Não Não que seja A última versão Que saiu Mas aquela Que revolucionou Sabe Chegou um monte De materiais Novos Mesmo ela Ela trava No meu celular Entendeu Aí eles atualizaram Mais uma vez E tirou alguns bugs Ficou melhor Pra rodar No meu celular Mas ainda Continua aquele Delay Entendeu E isso é muito Chato Infelizmente Atrapalha muito Na hora de desenhar Mano Infelizmente Acho que Eu vou deixar Aqui maior Fiz em outra Camada Fiz nessa Infelizmente Atrapalha muito E Eu preciso Fazer algo Rápido Então Eu levo Vamos supor Que eu vou levar 8 horas Pra fazer cartoon Aí eu vou mexer No No volto 10 Que eu vou levar Mais que o dobro Vamos dizer que Vou levar umas 20 horas Pra fazer Praticamente Porque Com a demora Da resposta Mano Acaba Atrasando muito Mais que Você pode imaginar Acaba atrasando Muito mesmo Deixa eu deixar Aqui Mais ou menos Acho que Ficou bem Zoada Essa dobra Aqui Cara Faz tanto tempo Que eu não Pegava o Autodesk Pra desenhar Algum aplicativo Mano Ah Não sei se eu tô Melhor que antes Mano Tipo Eu acho Que eu Melhorei na questão De Sombra Mano Um pouquinho Sabe Eu não tinha Muita noção E como eu ando vendo Muito desenho Anime Realista Speed art Assim Principalmente Dos gringos Não querendo Tirar os créditos Dos brasileiros E tal Mas Eu gosto bastante Também dos gringos Principalmente Do pessoal Japonês Cara Que Nossa Faz um excelente Trabalho Na questão De Anime Mangá Em Desenhos Seja Muitíssimamente Bem-vindo Conqueror Hardrock Bem-vindo Mano É Cara Eu simplesmente Fiquei Impressionado Com A facilidade Você pode olhar E você vai falar Nossa mano Ele desenha muito bem Ele erra Mas tipo Sai perfeito É tipo isso Só que A questão Que eu fui ver As horas Que eles levam Pra desenhar Um anime E cara É mais ou menos A questão De 12 horas É um Tempo bom Mas 12 horas Cara Quem tem paciência Muitissimamente Bem-vindo Cara É muito legal Eu falar isso Mano É muito legal Então cara A questão De sair do cubo Vou falar Vou falar uma coisa Aqui mano Minecraft Por mais que você Uau Aprende a fazer Ele não vai te ajudar Muito não Tem um processo De criar anime Com a questão De cubo Sim Sim Tem um processo Muito legal De você pegar E criar A cara de anime A partir de um quadrado Mano É muito louco isso Tipo Se você tá acostumado A fazer cubo É o jeito perfeito Então mano Eu também vivo No pinterest Cara Eu pego Bastante imagem Só que hoje Eu apaguei Uma pasta De 1468 Fotos De referências Porque eu vou baixar Tudo de novo Porque além de referência Tinha a questão De Ter também Desenhos Que eu peguei Do twitter Pronto Sabe Fotos De desenhos Prontos E não muito De referência Que o que eu mais Tava precisando Era referência Porque eu tô querendo Imprimir Uma postila Fazer uma postila Com Anatomia Tudo certinho Pra eu praticar Bastante Em qualquer momento Não só depender Do celular Porque Ficar na cara Do celular Mano Nossa Dá uma dor de cabeça Ficar muito tempo No celular Isso é uma coisa Que bastante Desenhista sofre Mano Tipo Na questão De fazer um desenho Digital Você ficar Horas e horas Olhando Sabe Pro celular Cansa muito Mano Muito mesmo Algo enjoativo Demais E que nenhum Desenhista tem paciência De ficar 24 horas Desenhando E não reclamar Mano Nem pelo menos Levantar pra beber Uma água Algo do tipo Cara Então Tipo Se fosse pra pegar Ficar 8 horas Aqui Eu ia perder Metade do meu dia Quase Só desenhando Mano Arrumando Essas coisas E a questão De você sair do cubo É Ir pra anime Mano É legal A Grandiosidade Que você tem De posições Ângulos E Cores Pra você usar Porque tipo Minecraft Você vai usar As cores Básicas Assim De pele Essas coisas Já no anime Você pode mandar Um realista Um semi realista Um estilo mangá Um estilo cartoon E fica muito bonito Já o Minecraft Dependendo Se você for fazer Muito realista Sabe Tipo Muito realista Mesmo Que nem uma pessoa De verdade Vai ficar zoado Vai dar medo Até Chega a dar medo Mano Eu lembro que eu tinha visto Um Minecraft realista Cara Eu fiquei meio que Com um pouquinho De pavor Mano Tava dando medo Sem ver Tava dando um Medinho mesmo Porque Cara Tava veia No desenho Tá ligado O olho dele Tava muito realista E a pele também Mas em questão de Fazer um Minecraft realista Estilo BR Estilo gringo Mano O gringo é maravilhoso Eu acho lindo Mas eu não consigo fazer o gringo E Cara O BR É bonito também O BR é bonito Mano Tem que falar disso É bonito O nosso estilo Já que chamam de cartoon BR Porque Se você for pegar As cartoon dos gringos É o estilo gringo mesmo Aquele estilo cartunizado Com line Bonitinha E cor básicas E uma sombra básica E já o BR É um Caso mais detalhado E tal Mano De outras Velho Das outras pessoas Com o personagem Ocupando uma boa parte Da tela Mas As minhas Eu gosto E tal Adoro ficar Ah meu Deus Então gringo É bonita Mano E tipo A questão de você fazer Um Uma Um desenho anime Mano Ou um realista Cara O feedback é maior As pessoas vão te conhecer mais Pô Tipo Ah Faça Minecraft E tal Mas Você tem um público Que eu sou pra Minecraft Se você postar um anime Não vai ser tão bem recebido É a mesma coisa que tipo Eu já postei anime aqui no canal Um vídeo E pegou 150 visualização Aí eu postei um de Minecraft Uma semana depois Já pegou 500 600 Cara Então Se você quer focar em um público Você vai ter que praticamente Focar nesse mano Pra ficar postando e tal Porque você pega alguém Que fica fazendo realista E anime Aí ele começa a postar Minecraft Você vai ficar acompanhando Esses mesmos desenhos Sendo que a pessoa Postava algo mais Construtivo e tal Você fica meio assim Com o pé atrás Então cara Cores frias São basicamente lindas Se você já assistiu No Game No Life Cara É um anime tão bonito Em coloração Que é um dos animes Que eu mais gosto Na questão de coloração Cara Principalmente na line Porque tipo A line deles É assim Cara A line deles é É colorida Mano Deixa muito destaque Então Cores frias Fica bonito Se você for For fazer É mais É Em questão BR e gringo Mas depende muito Da Seja muitíssimamente Bem-vindo Drax 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 Fica bonito Também na line Mano Algo que me chama Bastante atenção No Game No Life É a line Velho Acho que vai dar Pra eu dar uma Pra eu mostrar aqui Pra vocês Vou pegar aqui E mostrar o que Eu desejo Tá falando aí Das cores frias Cara Eu acho que Fica muito lindo Mano Onde tá mesmo Download Será que tá aqui Eu acho que deve tá aqui Aqui No Game No Life Seja bem Muitíssimamente Bem-vindo Bruninho Cara Eu acho muito lindo No Game No Life Mano Essas cores frias Aqui Então mano A parte 3 Eu ainda vou mexer Na aba do bone Ainda Quero deixar bonitinho Aqui Do Marshmallow Cara Essas cores São muito bonitas Mano Olha isso Velho É muito bonito E Cara O que me chama mais atenção É na line Cara Ser colorida E por mais que Fique no desenho Cores diferentes Fica legal Mano A line É colorida Tá ligado Ela é colorida De acordo Sim Esse anime Foi feito Por um brasileiro Se eu não me engano De Belo Horizonte Mano Esse daqui É meu Site portfólio E tal É Pelo brasileiro Eu acho que é de Belo Horizonte Com descendência Japonês Ele Nasceu E com um ano Foi pro Japão É E cara Tipo Você pegar um desenho E fazer uma line colorida Faz totalmente diferença Você pode ver que a line Não é Uma cor escura Se eu for fazer uma line escura Mano Fica Legal Mas comparada A uma line colorida Mano Não tem Não tem como igualar Cara Uma line colorida Fica bem mais bonita E destacada Num desenho Ainda mais de estar Que é o personagem Esse daqui Foi o que eu criei Foi um logotipo Que eu criei Pro site Que Não sei se vocês vão querer Ver depois Tal Cara Eu acho muito legal Essas paisagens aqui Também É um bom estudo Por mais que seja 8 bit Pixels Fica muito legal Também Eu queria fazer uma Ambientação escura Mas Né Não vai dar certo Aqui Aqui é minha prima Tá gente Não pense besteira Eu não moro Tá Vamos voltar pro desenho E deixar de enrolação E fazer O trabalho Seja muitíssimamente Bem-vindo aí Que entrou Mano Bora compartilhar Live aí Pro pessoalzinho Deixar aquele like Maroto Que ajuda bastante Mano A gente já já Faz uma hora de live Então Em questão Cor fria Eu acho muito bonito Acho que Eu super recomendo Eu acho que se fosse Pra fazer um desenho Assim puxado Pro anime E eu soubesse já Fazer certinho Cor fria Eu acho que eu ia mexer Só com cor fria Porque eu acho Porque eu acho Uma cor Muito legal E deixar Saturação Boa do personagem E dar um destaque No personagem E transforma Em algo único Mano Porque Eu nunca vi um anime Com a mesma Direção de arte E cor Do no game No life Anime bem colorido E bonito Mano Eu nunca vi nenhum Igual Mano E bom A gente já Acaba isso daqui Velho Já tá no final Já É só mandar O arco E a katana Velho Eu fiz uma kataninha Aqui Que dá pra ver O detalhinho dela Bem básica No caderno Mas ficou legal Vamos mandar aqui Fazer ela Rapidão E Colorir Mano Colorir o mais breve Possível E esqueci disso daqui Isso daqui Tá ligado a isso Não Então pode ficar tranquilo Que eu acho Que eu vou pegar Puxar mais ou menos aqui Não Cara É uma questão De que eu acho Que O autodesk Podia melhorar Tipo É Ah você já tem isso Nas versões novas né Então mano Acho que eu vou fazer Uma floresta mais colorida Não puxado pro negro Eu acho bem bonito E cara Uma coisa que eu tô Muito inspirado pra fazer Que eu tô querendo desenhar É Shadow of the Tomb Raider Que é o Novo Tomb Raider A Lara Croft lá Mano Tá muito lindo A direção de arte Daquele jogo velho Muito lindo Eu achei Extremamente bonito Os gráficos E a ambientação Trata-se de Quando eles chegam Na floresta Mano A ambientação Muito bonita Não é muito escuro Algumas partes são E tipo Tem uns lugares Tão lindos mano Que Leva uma inspiração Pra você Fazer o desenho Entendeu E isso é muito legal Você vê que um jogo Tá dando uma inspiração Enorme E um ambiente Que É normal Do mundo Mano Então A questão de fazer Cerejeira Eu gosto bastante Eu acho muito lindo Que as flores de cerejeira Grama rosa Também é bonitinho Mas cara Em compensação Com As folhas Da árvore de cerejeira Mano Que é aquela rosinha É tão Tão bonito Eu tentei fazer Já Em uma banner Em um desenho E não saiu muito bem não Eu poderia ter feito melhor Eu acho Da minha parte Assim Que eu poderia ter Me saído bem melhor Mas a próxima Eu faço muito melhor Eu vou tentar Me superar Sempre Eu acho que Isso daqui Tá errado mano Calma aí Só Arruma Isso daqui Eu acho que eu devia subir mais Porque Ficou muito esticado Ficou esquisito Cara A melhor hora Pra você Mexer no seu desenho Apagar Ficar arrumando as coisas É na hora De Fazer aquela linha Final mano Pode ser Line Esboço Semi esboço Um esboço mais limpo Mano É a hora que você Tem pra Arrancar as imperfeições Porque se você for Pintar direto E você acabar esquecendo Ferrou Entendeu Acaba com o seu trabalho Por mais que você Queira que Tipo Eu podia fazer o desenho Inteiro bonito E se Aqui Ficasse bem Zoado O pessoal ia ver Mano Ia ficar muito feio Tipo Estraga o desenho Por mais que Ah São erros menores Tipo Poderia dar um tchan Mais pro desenho Sabe Você estragar o desenho Por preguiça É complicado Mano É algo que Você tem que sempre Tá arrumando Se você não gostou De uma parte Entendeu Ah tá bom Assim Ou poderia melhorar Não sei Você tem que pensar Mano Você não pode sair Fazendo as coisas Por desleixo E preguiça Sabe Porque isso influencia No seu trabalho Mano Se você trabalha Com o desenho Tem que sempre Tá tentando Fazer algo bom Você não pode fazer Ah tô com preguiça E tal Não vou fazer isso Ah é muito grande Mano Se você Quer fazer E ficou com preguiça Mano Simplesmente Você não passa Você não vai conseguir Então mano Tipo Se você tem preguiça De fazer algo Você não vai conseguir Produzir muita coisa Não Tipo Nossa Eu poderia fazer um robô Tem que fazer um banner Pra mostrar De De esse Para clientes De exemplo Ah tá De exemplo Para clientes Então mano A questão de Como o Odese falou ali A questão de você Usar a line Pra definir Cara É muito útil Porque Se você esquecer De alguma coisa Você se ferrou Porque Você só vai ver Depois que você fez a cagada Ou que você já pintou tudo Você falou Nossa Agora eu tenho que arrumar isso Você vai ficar com preguiça E o desenho Não vai ficar tão bom Quanto você pensava Que ia ficar Entendeu Então sempre tem que estar arrumando A hora da line É a hora essencial Ou daquele esboço Mais limpo É uma hora de arrumar E a line É a hora de você deixar Tudo como você quer Entendeu Vai ficar assim Pronto Acabou Não tem essa de Ah é depois eu arrumo Na hora da pintura Mano Isso pode te prejudicar Fazer com que Você esqueça E depois Você não goste Do resultado final Já aconteceu muito isso comigo Cara É um saco Quando isso acontece Porque Depois você Começa a olhar Para o seu trabalho Sabe Falar Nossa mano Eu podia ter feito melhor Eu podia ter feito isso Aquilo Sabe Então é meio triste Porque Você poderia ter feito Mas não fez por Preguiça Entendeu Então algo que eu recomendo Muito é Ficar Vendo o que você Tá gostando Se você Mexe naquilo Tira aquilo Entendeu Então mano A line Depende muito Também Tipo Eu fui fazer Aqueles Aquele link Eu fiquei Fazendo a line Fiz os bolsos limpos Fiz a line Joguei uma cor lá Escura Para deixar de Referência E Uma visão mais ampla Do negócio E tipo Eu deixei Tudo bonitinho Se eu tivesse Feito uma line Melhor Com certeza O desenho Teria saído Bem melhor Algumas coisas Ali foram Por desleixo Meu Fiquei com preguiça Mas realmente Eu me dediquei Algumas coisas Ali que Eu passei Muito mais Tempo Fazendo Então cara Você tem que Pegar E fazer Já logo Porque Ah Vou deixar Para depois Você acaba Não fazendo E isso Te torna Um preguiçoso Mano Por mais Chato que seja Eu também Era muito assim Velho Era muito assim Eu acho Será que Vai dar Para finalizar Aqui Na live Cara O cabelo Acho que Ficou legal Mano Depois Isso daqui É porque Não dá Para ver direito Mas Acho que Eu vou Diminuir Um pouco Aqui Depois Porque Eu vou Precisar Pintar A pele Primeiro Para definir Essa parte Do cabelo Com a sombra Da pele Mas A primeira coisa Que é assim Que eu vou Querer arrumar É isso daqui Porque Eu preciso Ter uma visão Melhor Na hora Da pintura Da sombra Porque Cara Se não ficar Bom E ficar Parecendo Que essa parte Aqui É essa parte Da frente Que isso daqui Que esse cabelinho Aqui Faz parte Dessa frente Sabe Dessa parte Aqui E não fica Como se ela Tivesse cara Que foi feito De um ângulo Diferente Fica muito Isolado E eu vou Ficar triste Porque Minha intenção É fazer algo Novo E bonito Sabe Para diferenciar Um pouquinho Por mais Que minecraft Já deu Aquela enjoada Já passou Batido Sabe Tem chance Ainda Do minecraft Voltar a ser Popular Popular Sim Mas Vai ser bem Difícil Com a condição Do youtube Hoje em dia Então Melhor Fazer algo Novo Inovar Não tenta Fazer muita Coisa Repetida Porque O que faz A pessoa Se destacar No mercado De trabalho É fazer algo Inovador Sabe Não fazer Algo muito Repetitivo Sai um pouco Do padrão Entende Que é algo Que eu super Recomendo Que eu super Recomendo Mano É você tentar Fazer algo Inovador Sair Da sua Área Da sua Área De conforto Da sua Zona De conforto Mano Porque Isso pode Te prejudicar No futuro Mano Tipo Era muito Na minha Zona De conforto Nem queria Fazer Nada Além de Minecraft Então Mano Nenhum Resende Grava Mas ainda Tem chance Do Minecraft Voltar Com essas Atualizações Dele Então Ainda Tem gente Fazendo Gameplay Só que O pessoal Agora Tá indo Mais Pro Battle Royale Mano Fazendo Um jogo Mais de Tira Essas Coisas Porque Perdeu Um pouco A graça Do Minecraft O Minecraft Dava Pra se Manter Vivo Se ele Tivesse Soltado Atualizações Mais Rápidas E Não Ficar Se Enrolando Muito Que nem Antigamente Hoje em Dia Ele Tá Rindo Bem Tá Soltando Update Direto Pelo Que Eu Tô Vendo Aí Que O Pessoal Fala E Tals Eu Acho Que Isso Daqui Ficou Bem Izoadinho Eu Posso Melhorar Isso Aqui Deixar Aqui Nesse Angulo Fiz O Angulo Totalmente Errado Do Que Eu Queria Ficou Bem Zoado Tem Que Arrumar Isso Aqui Velho Porque Cara Só se Liga Não Coincide Ou Não Porque A Arma Tá Pra Lá E Já O Tronco Da Espada E A Parte Da Lamina Tá Muito Controverso Assim Sabe Tá Muito Ao Contrário Tá Tortão Verdade Minecraft Tá Ficando Muito Pesado Eu Já Não Consigo Jogar As Versões Novas Desde Quando Lançou 1.0 Eu Não Consigo Jogar Então Eu Gravava Gameplay No meu Canal Antigo E Tipo Eu Já Desenho Minecraft Já Faz Dois Três Anos Mano Eu Começo A Desenhar Digitalmente Foi Por 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 Minecraft Pra Fazer Cartoon Pro Meu Canal Já Que Ninguém Queria Fazer Cartoon Sabe Só Queria Fazer Pra Canal Grande E Na Época Era Poucos Que Vendia E Eu Queria Comprar Cartoon Do Cara Tava Querendo Cobrar Eu Não Gostei Da Cartoon E Acabei Falando Não Não Quero Não Tá Ligado Mas Cara O Mercado Assim De Minecraft Cresceu Muito Durante 2016 Que Era A Época Que Eu Devia Ter Aproveitado Mas Eu Para Os Cartoonistas Em 2016 Já 2017 Diminuiu Um Pouco 2018 Menos Ainda Que Acabou A Modinha De Minecraft Eu Fiz Mais Eu Tive Que Aprender Cartoon Pra Fazer Pra Mim Aí Eu Comecei A Fazer Pra Amigos Aí Comecei A Fazer Por Troca De Sub E Tals Aí O Pessoal Tava Gostando Do Trabalho Tava Dando Visualização Mais Gameplay Então Tava Me Divertindo Também Era Muito Mais Sabe Só Pra Fazer Pro Pessoal Comprar E Tals Eu Me Divertia Fazendo Eu Me Diverto Bem Pouco Mano Eu Me Diverto Mais Fazendo Mangá Por Conta Da Anatomia Tipo Eu Gosto De Quebrar Cabeça Um Pouco Sabe Fazer Algo Diferente Gosto Bastante Mano E Minecraft Já Perdeu A Graça Pra Mim Eu Tô Mais Fazendo Porque Tipo Eu Queria Voltar A Desenhar E Acho Que É Uma Boa Eu Voltar Com Minecraft Tem Cliente Também Sim Mano Tipo Comparado A Grandiosidade Que Era As Cartões De Minecraft Era Mais Simples E Ganhava Mais Visualizações Mais Atenção Mais Like Mais Cliente Mano Hoje Você Pode Fazer Um Cartoon Top Das Galáxias Que Você Não Vai Ganhar Muito Cliente Que Antigamente Mano Pode Até Ganhar Uns Nossa Ganha Uns 15 Cliente Olha Lá Ainda Mano Que Comparado Antigamente O que Você Ganha Hoje Não Se Compara Tipo Antigamente Porque Mano O Trevor Produzia Muito Cartoon Antigamente Tinha Vários Canais Que Morreram Ao decorrer Dos Anos Que Fazia Cartoon De Minecraft Entende Morreram Por Conta Que Não Não Tava Dando Mais Cliente Tava Enjoando Os Canais Tiveram Que Se Adaptar As Pessoas Também Então Faz Parte Né Aí Hoje Em Dia O Pessoal Tá Indo Mais Pro Mangá HQ Estilo Mais HQ Aquele Americano Bem Bonitão Que Cara É Muito Lindo Traço Mano Um Traço Maravilhoso Na Minha Opinião Eu Gosto Muito Sério Pra Minha Um Traço Maravilhoso Aqueles De HQ Mas Vai Dependendo Da Pessoa Do Gosto E Tals Mas Eu Acho Bem Interessante A Questão De Então Mano As Pessoas Tipo Por Mais Que Você Vende Cartão Barata A Pessoa Pega E Reclama Do Preço É Normal Mano Mas Cara Eu Observei Cara Que Tipo Só os Brasileiros Ficam Enchendo O saco O A DZ Pode copiar A mensagem De novo Porque O Rolf Mandou a Mensagem Ele Não deu Pra Ver Mano Já Subiu Direto Mano A Questão Que Tipo Tem Gente Que Faz Mais Barata Mas Não É o Mesmo Trabalho Tá ligado Você Tem Que Chamar O Cliente E Mostrar Que O Trabalho Seu É Diferente E Melhor Mano Sabe Não tem Essa Questão Ah Vou Comprar É Mais Barato Mano É Muito Chato Isso Você Tá Conversando Com Cliente Tal Verdade Até Forever Me procurou Em 2016 Depois Veio Solder Hank Teve Davi Gamer Mas Só Forever Que Fechou O Trampo Então Mano Adianta Preço A Pessoa Ah Não Tá Muito Caro A Pessoa Não Sabe O Trabalho Que Dá Isso Que É Chato Mano Os BR Não Só Observação Não É Criticando E Tal Mas É Uma Observação Bem Ampla E Concreta Se Você For Vender Para Um Gringo Ele Ó Vou Vender Trinta R$ Uma Cartoon Para O Gringo Aí Vai Dar O Que Uns Seis Cinco Dólares Por Aí Você Vende O Gringo Vai Achar Barato Porque Cara Ele Vai Achar Um Preço Justo Bom Até Barato Porque Os Gringos Cobram Mais Caro Tipo Bem Mais Caro Entendeu Já Os Brasileiros Cobram Barato E Eles Acham Ruim E Também Nossa Moeda É Desvalorizada Comparado Ao Dólar Que É Superior E Os Cartoonistas Estão Sendo Desvalorizados Sim Mano Tipo Cara Cartoonista Não é Só Quem Faz Minecraft Só Para Deixar Claro Não é Só Quem Faz Minecraft Pode Ser Também Cartoonista Para Desenho Tem Cartoonista De Animação Tipo Gravity Falls É Um Cartoon Hora de Aventura É Um Cartoon Tá Ligado Desvalorizado Sério Estão Sendo Muito Desvalorizado É Onde As Pessoas Que Fazem Esse Trabalho Eles Ganham Assim Quem Faz Animação Ganha Por Episódio Então Ou seja Tu Vai Fazer Um Episódio De 50 Mil Hora Cara É Por Episódio Não É Por Minutos Não É Por Cada Desenho Porque Fazer um Episódio De Uma Animação Demora Muito Envolve Muito Desenho E Tipo Quem Faz Minecraft Mano Tá Perdendo Tempo Focando Ainda Nisso Mano Tipo Sabe Ah Eu quero Aprender Minecraft Tipo Quem Ainda Faz Minecraft Assim Que Se Sai Bem No Mercado Sempre Tem Um Uma Opção Dois Sabe Um Porto Seguro Tipo A Dezemada Ele A Linha de Minecraft Então Ele Tá De Boa Tipo Se Ele Não Quiser Mais Desenhar Ele Pode Desenhar Outra Coisa E se Dá Bem E Vender Ainda Entendeu Então Você Sempre Tem Que Cubo Cubo Para Ficar Fazendo Desenho Zoado Tipo Se Você Faz Se Anime Beleza Você Tem Uma Exploração Ampla E Maior Isso É O Básico Praticamente Mano Tu Tem Uma Exploração Muito Maior Tu Tem Muito Ainda O Que Aprender É Isso Que Se Trata Um Pouco Entendeu Você Sempre Tem Muito O Que Aprender Ainda Isso Que É O Bom do Do Anime Tá Lá Ralando Mas Você Ainda Tem Muito Que Aprender Entendeu Porque A exploração Vai Além De Cubo Mano Porque É A Mesma Que A Fazer Realista Realista Tu Pode Fazer Um Desenho Bonito Mas Ainda Você Tem Muito Que Aprender Você Ainda Tá No Básico Praticamente Você Tá Nascendo Ainda No Desenho Tem Muito O Que Explorar Tanto Na Pintura Quanto No Angulo Quanto Em Coisas Você Sempre Tá Aprendendo Alguma Coisa Nova Isso Que É Legal De Partir Pelas Coisas Minecraft Você Tá Aprendendo A Fazer Cubo Pode Desenvolver Técnicas Novas Pra Pintura Mas Se 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 Aplica em Algum Outro Desenho Não Vai Sair Legal Entendeu Infelizmente É Assim Que Funciona Mano Infelizmente A Filo Tem Que Andar Né Ah Tá Dezoeira Mano Por que Eu fui Fazendo Essa Camada Mano Eu Fiz Praticamente A to Isso Daqui Mano Ai Ai Será Que Dá Pra Pegar Isso Aqui Deixa Eu Ver Peste Não Não Dá Pra Pegar Ai Eu Fiz Bem A to Isso Daqui Mano E O Principal De Tudo É Ter Paciência Pra Desenhar Cara Mano É algo Totalmente Difícil Encontrar Um equilíbrio No começo Porque Você vai Se frustrar Muito Cara Quantas Vezes Eu já Me frustrei Em fazer Anime Mano É Eu fiz Na camada Errado Normal Normal Eu apago Aqui Ai 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 Já Arrumei Já Tipo No começo Mesmo Se for Fazer Minecraft Cara Você vai Se frustrar Muito No começo Mano Eu odiava Desenhar Essas Coisas Sabe Eu me Frustrava Muito Mesmo Eu chegava A ficar Bravo Louco Sabe Tipo Nossa Nunca Vou Conseguir Desenhar Isso Cheguei A falar Isso E E hoje Eu já Demando Melhor Já Consegui Fazer Tranquilo Então É questão De treino Mano Se você Não consegue Desenhar Um Um desenho Puxado Por anime Mangá Não Não desiste Velho Porque Com treino Mano Você chega Onde você Quiser Tá ligado Com seu esforço Com prática Você chega Onde você Quer E tipo Ninguém Nasce Sabendo Sabe Você Tá desenhando Você Tá aprendendo Você Tá Vivenciando Você Tá criando Experiência Sabe Você Tá ganhando Experiência Fazendo Algo Porque Todo mundo Nascer Sabendo Ninguém Ia pra Escola Ninguém Fazer Nada Novo Porque Todo mundo Já Sabe Entendeu Então É bem Legal Esse Fato De você Aprender Porque Você Sempre Tá conhecendo Coisas Novas Isso É o mais Legal Da vida Entendeu E Bom Eu voltei A fazer Mine Porque Mano Nem sei O que Falar Mas Tô fazendo Só pra Descontrair Porque Eu quero Voltar Ao canal Tá ligado Eu quero Pegar um Feedback Legalzinho Mas Eu quero Focar Em anime Essas Coisas Talvez Até Acabe Com esse Canal Não sei Eu tô Querendo Criar um Canal Diferenciado Com outro Nome Sabe Mas aí Eu vou Ver ainda Tudo Certinho Tô Desenhando Bem Pouco Eu fiquei Com um Bloqueio Criativo Enorme E Bloqueio Criativo É muito Chato Seja Muitissimamente Bem Vindo Rafiki E Bloqueio Criativo É a coisa Mais chata Do mundo É difícil Sair E é fácil Entrar Infelizmente Fiz na camada Errada De novo Mano Eu não acredito Ah não Tá Tá Certo Ai meu Deus E tipo Eu tava com um Bloqueio Criativo Tão Enorme Que Na aula De Artes Da Escola A professora Pediu Pra desenhar Algo De homenagem A cidade E tal Eu moro Em Limeira Tá ligado Então É cidade Da Lima Praticamente E eu fui Desenhar Uma Laranja Eu não Consegui Produzir Uma Laranja Mano Cara Foi Muito Frustrante Pensar Que eu Cheguei Nesse Ponto Foi Foi Muito Frustrante E eu Já Não Tava Me Sentindo Bem E tal Ainda Mais Que Depois De Saber Que Eu Não Tava Conseguindo Produzir Nada Velho Cadê O Negocinho Daqui Ai Meu Deus Deixar Só Aqui Pra Colar E Puxar Deixa Eu Ver Se Vai Mano Negócio Tá Errado Aqui Deixa Eu Clicar Em Peste Aqui Pra Colar Nossa Onde Tá O Negócio E Tipo Eu Não Tava Conseguindo Desenhar Um Laranja Velho Eu Fiquei Tão Triste Na Aula De Artes Velho Só Ainda Chamou A Minha Atenção Ah Por Que Tá Assim E Tal E É Muito Frustrante Você Não Conseguir Produzir Nada Dá Uma Tristeza Mano Dá Tristeza No Coração Você Tá Lá Se Esforçando Falar Nossa Hoje Eu Quero Desenhar Hoje Eu Vou Fazer Tal Coisa Só Paro Quando Fazer Isso Aí Você Vai Fazendo 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 Tá Dando Certo Você Tristeza Saber Que Você Não Tá Fazendo Fazer Uma Laranja Cara É É Muito Triste É É Muito Triste A Gente Já Tá Em Uma Hora E Onze De Live Velho Quanto Tempo Em Eu Acho Que Eu Já Acabei Aqui Só Falta O Arco Que Eu Acho Que Vai Ser Um Pouquinho Complicadinho Na Hora Das Curvas O Mad Bang É Bom Nesses Momentos Nesses Momentos Ele sai Muito Bem Já O Autodesk Mais Ou Menos Deixa Eu Ver É Ficou Bem Desuado Isso Daqui Mano Bom Eu Acho Que Eu Vou Começar Pela Base Aqui Primeiro Depois Eu Vou Pra Ponta Senão Vou Ficar Perdendo Meu Tempão Lá Em Cima Fazendo E Eu Tô Querendo Acabar Logo Isso Daqui Cara Eu Praticamente Tô Há Uma Hora Fazendo Esse Negócio Mano Até Mais Porque Eu Não Comecei Aqui Eu Já Comecei Basicamente Só Com Mas Beleza Esse Arco Aqui Vai Ser Um Arco Bem Rústico Madeira Assim Vai Ficar Bem Legalzinho Na Minha Opinião Vai Ficar Legal Ele Também Não Vai Ser Um Arco Super Detalhadão E Tal Ele Vai Ser Bem Básico Assim Como A Katana Ela Ela Não Vai Estar Para Fora Ela Vai Estar Com Se Eu Não Sei O Nome Mas Vocês Entenderam E Talvez Eu Faça Puxado Para Uma Madeira Estilo Aquelas Velhas Assim Apodrecido E Tal Eu Acho Tão Bonito Marco Com Esse Detalhe Deixa Eu Ver Se Ficou Igual Que O Problem É Igualar Isso Daqui Na Hora Acho Que Aqui Tá Bom Tá Bom Se Ficar Torta Não Dá Nada Porque Cara É Um Arco Então Acho Que Vai Caracterizar Ele Ser Um Pouquinho Torta E Fica Legal Porque Ele É Um Arco Rústico E Simples De Madeira Aqui Mais ou Menos Vai Flash Tá Pertinho Do Centro Mas Ainda Não Tá No Centro Deixa Deixar Isso Aqui Aí Beleza Em Relação A Canal Tô Querendo Soltar SP De Arte Pronta Cara O Pior Que Eu Nem Tô Gravando Mano Eu Acho Que Vou Gravar Um Pedaço Dela Quando Tiver Pintando Não Vou Postar Completona Porque Já Não Tem Muita Memória Vou Ter Que Baixar Um Aplicativo Pra Gravar Ah Não O Autodesk Tem A Opção Time Lapse Então Não Vou Precisar Gravar Mas Cara Antigamente Pra Gravar No Autodesk Consumia Muita Memória Então Eu Nunca Conseguia Gravar O Processo Inteiro Tipo Eu Vou Pintar A Pele Então Vou Gravar Eu Fazendo Eu Pintando A Pele Vou Pintar Tal Coisa Então Vou Demorar Muito Mano Muito Mesmo Bom Deixa eu Ver Eu Acho Que Aqui Tá Bom Não Tem Que Puxar Um Puxar Um Um Puxar Podem Comentar Coisa Na Live Beleza Vou Pegar Um Copo De Água E Já Volto Tô Morrendo De Sede Aproveita E Compartilha Live Beleza Tamo Junto Puxar Legenda Adriana Zanotto 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 E vai lançar Legenda Adriana Zanotto